Vamos aí com o pessoal do Rock com Vina, por que que vocês odeiam Los Hermanos? Vamos começar a oração no começo da live agora, pai, nossa, que você... Não, mas Los Hermanos é muito chato, cara. A única música legal deles é aquela Último Romance, não sei se conhece. Que é meio bonitinho isso. Estamos aqui hoje com a galera do Rock com a Vina. Com a Vina. Cara, o programa é nosso, em paz, quem quiser. Vocês chegaram naquele dia e falaram Braveheart. Nossa, pior que a galera que erra o nome da banda. Cara, como falam Braveheart, cara. Júnior Salles, olha Clarissa. Por que você não canta em português, não tem o nome de banda em português? Pois é, isso aí. Aqui é a banda Coração Valente, galera. Isso, ai caralho. Gosto muito de vocês, eu só queria participar do programa, então vou ficar quieto. É só pra ganhar likes. Isso. Exatamente. Na verdade, siga o Rock com Vina lá e sai dessa live. Isso. Só dá a curtida lá e já sai da live. Vocês não trouxeram a camiseta de vocês pra vender? Olha lá, olha lá, estão na troca. Não, cara, vocês estão muito... Não é Scameral View, é mole? Pô, parece que tá bem boa a qualidade, hein? Mas é que, porra, a gente é outro nível, sabe? Ah, Deus é livre. A gente não é esse negócio podcast. Começa agora o QGTV. Meu Deus do céu. É só isso? É. É. QGTV! Segundo episódio da terceira temporada, né? Estamos aqui... É, errei bonito. Estamos aqui com a galera do Rock com Vina. Pra quem não conhecia, o Rock com Vina é essa molecada aí que faz o tal do podcast. Molecado da ousada. Da ousada. Da ousadíssima. Pode concluir meu pensamento? Pode concluir, por favor. É o seguinte. Tiveram convidados de altíssimo nível, garbo e elegância. Aí, de repente, o cara... Pá! Gente bonita. Gente conhecida. Pum! Rock com Vina. O que vocês tem aí na cabeça? Vocês tem merda na cabeça, velho. A galera, às vezes, achava que Rock com Vina era uma banda, né? Cara, já... Até hoje tem gente que acha isso. Por que vocês não fazem uma banda de zoos? Ah, cara... Vocês tocam ou não? A gente toca, cara, mas... Não, faz da banda e foda-se. Faz ali qualquer coisa. Vocês fazem a gente tocar... Como é que é o nome da música que a gente cantou lá? Puta, não. Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? É, vamos tomar tudo muito, né? Por que vocês não montam o carro, as merdas, né? Ah, cara... Porque, primeiro, que uma banda com o nome Rock com Vina seria muito paia. Ah, é bem legal. Ah, tem cada nome aí, tipo Braveheart. Braveheart. Vamos lá. Primeira polêmica do dia. Porque o Braveheart não gosta de rock em português. E o Rock com Vina gosta de rock em português. Por favor, explane. Comece de... Eu começo? Cara, começa. A filha da Buda é ele que falou aqui, né? Você viu como que é? Não, você quer que eu fale? É que eu falo demais pra eles. Fala, fala que a gente vai pros pinagre agora. Cara, tem que ser em português porque eu preciso entender o que que tá rolando, entende? Então isso quer dizer que vocês não gostam do Braveheart. Exato. Odeio. Tá, ok. Não, você não deu, né? É que assim, não que eu não goste de rock em inglês. Não, eu gosto bastante. Eu gosto de rock em inglês também, caralho. Só que... Exemplos? Braveheart. Bom. É... Não, eu gosto assim. Firefront, Oscar, Red Hot, Smash & Pumps. Não, mas isso aí são, né? Ah, mas você quer daqui? Brasileiros que cantam em português. Não gosto muito, sinceramente. Tipo, gosto de poucos assim, mas eu não sou de escutar, cara. Porque assim, eu não sou o cara que eu não entendo muito em inglês. Ainda mais que eu não tá... Eu sou aquele cara que vai escutar mais o instrumental, essas paradas assim. Então, você não precisa entender a letra. Cala a boca! Mas daí, vamos pegar lá, você vai escutar o Rato, se os contos conseguem entender o que o Gordo fala no Rato. Não, mas ele canta em inglês. Ele canta em português. Não, ele tem dias que em inglês também não tem. Tem, mas a maioria em português. Ah, a maioria em português. Mas foda-se. Tem um amigo nosso que agora, o Guga. O Guga, o Sad Theory, que antes era inglês, agora virou português. Mas pra mim, ele só tá latindo. Não, mas daí é um estilo de música diferente, né? Olha, pra quem disse que... Pra quem disse que não entendia inglês, as músicas a moça ali escreveu, a dona Larissa escreveu isso tudo, então. Perfeito. Paga um curso pra mim, então. Ah, e essa e essa é minha mulher, pai. Uma banda chamada Bullet Bane. Já escutaram? Não. Já ouvi falar, mas não... Muito boa, cara. Muito boa, muito boa. O que aconteceu? Eles lançaram o primeiro disco em inglês. Muito bom. Só que, cara, qual que é a pegada? Quando você tá fazendo um show no Brasil, onde sei lá quantos por cento dos brasileiros falam inglês, é complicado você ter uma interação das pessoas cantarem a tua música. É óbvio que é, porque você vai, por exemplo, no 92 graus. Quantos por cento das pessoas que estão lá falam inglês, tá ligado? Então, eu acho que essa pegada de eu ver a banda tocando e ver a galera cantando, pra mim eu acho mais foda, entendeu? Talvez seja isso, porque eu goste mais, mas também foda-se, né? Não importa. Mas eu penso assim, daí eles começaram e fizeram dois discos em português. Eu acho que é dois discos em português. Dois discos em português. Um só? Dois em inglês e um em português. E um em português, ok. Então, tipo, e eles mudaram no inglês pro português, porque eles falaram, eu vi já numa entrevista, tipo, que eles têm mais essa interação com... Mas isso é porque você gosta de um estilo específico, né? Porque antes de começar aqui, a gente achou que o rock, o heavy metal, o que for, a gente achou que não combina muito com o inglês. Talvez, sei lá, tipo, uma coisa meio o indie rock, ou o hardcore, ou sei lá, outros vertentes do rock funcionem melhor, assim. Eu acredito nessa tua opinião. Mas olha só, agora eu vou pôr mais um argumento aí na conversa. Todo mundo diz, todo mundo fala a mesma coisa. Porra, a maioria dos brasileiros não entende inglês. Mas, cara, a galera não entende inglês e ama esse DC. Rihanna toca em todas as rádios, todo mundo ama. Não, mas a gente tá falando de um outro ponto, né? Mas a pessoa não entende do mesmo jeito. Ela se identifica com o quê? E vai ver a pirata puta cantando no show lá. Mas com o quê que ela se identifica? É o break, tá, né, né, é o break. Nem sabe o que é jailbreak, por exemplo. Não, sim, mas isso, a língua não é o impedimento. Ah, cara. É, eu também concordo. Ah, então eu vou embora, então. Olha, eu, se você pegava o seu banquinho e saia... Eu acho que é o impedimento. Eu tenho concretos na minha cabeça que é impedimento pra pessoa decorar tua música, é impedimento pra ela cantar junto, eu acho que é o impedimento, sim. Cara, você tá comparando esse DC com o Bullet Bane, velho? Não tem como. Não, eu não tô comparando, mas eu acho que não tem nada a ver essa parada aí. Irá, porque não sabe... Porque, na verdade, o que a gente não gosta do português não é o fato de estar entendendo ou não, assim. É, a fonética não... É, a fonética pra mim é ruim, assim. A letra é... Eu acho ela feia, assim. No samba funciona, assim, mas no rock pra mim não funciona, assim, sabe? Eu não consigo imaginar o samba em inglês, assim. Puta, seria do caralho, né? Não sei se seria. Você já viu o pagode em japonês, já? Não. Procure depois. Não, melhor não. Procure, por favor. É divino, cara. É divino. A internet tem muita merda também, né, cara? É foda ser. Mas é que eu acho assim, cara. É aí que eu acho. Eu acho que a TV e o rádio vão voltar pro caso exatamente do filtro, cara. É. Mas a programação é uma merda, cara. Tava em casa esses dias com a minha menina, daí a gente tipo, ah, vamos ligar a TV aberta aqui. Cara, não dá pra assistir canal nenhum, velho. Tem que ter sexy hot. É, daí sexy hot é maneiro, mas tem uma coisa na internet também. Pô, tudo é mimimi, nada pode ser feito mais, né? Mas e daí a internet ainda, o YouTube ainda pode falar palavrão, daqui a pouco corta tudo também, assim. Ah, pode e não pode. É, na verdade. Você sabe que não pode mais, né? É, não pode mais. A gente já recebeu um aviso lá e tal, de tipo assim, se você não colocar pivo, às vezes você, o YouTube já conhece. É, o Felipe Neto, né? Teve que esse cara conhece, né? É, por isso que ele fez o aplicativo dele, que foi uma ideia super genial, na minha opinião, que a gente devia fazer também. Não, fazer uma vez que... Porque, é, mas é a pegada que você falou, de tirar a galera do Facebook pra uma outra plataforma, né? Pra você não se fuder quando ela acabar, entendeu? Quantos reais vocês já investiram no Facebook até hoje? Puxa, nossa. Não dá uma dor no coração? Não, não. Tá ligado? A gente lutou pra ter 5k no Facebook, gastando pra caralho. Pra nada. Compramos likes. Compramos, ele é comprar likes, porque é pessoa que nem interage com a tua página. Mas, nesses últimos tempos aí, o Facebook deu uma limpada, né? Nessas contas inativas, né? Por isso que caiu um monte de curtidas, assim. Ah, é? Teu visto também? Eu vi essa entrevistinha, assim. É, deu uma limpada também nas nossas informações, né? Deram uma juntada ali. Então. Ah, cara, mas eu acho, eu tenho essa mesma ideia que você, cara. Eu acho que a TV e o rádio vão dar uma subida legal. Não vai acabar com a internet, obviamente. Mas vai dar uma subida. Só que eles têm que mudar o conteúdo. Olá, Dona Gilieta. Rock é contagiante. Apesar de não entender inglês, mas com a minha idade, tô pouco me importando. Vou pra curtir e prestigiar os amigos. É, é isso aí, Dona Gilieta. Toma, rapaz! Aí, agora. Esse é o pensamento, irmão. Então não faz uma letra, caralho. Não vem responder a Dona Gilieta. Não vem responder a Dona Gilieta. Na verdade, eu não fazia letra. Quem encheu o saco, o letra foi o Silvio. Eu sempre cantei blá 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 blá. Ninguém sabia porra nenhuma. Então, se o espírito é esse, pra que fazer letra? É, foda-se. Pra mim, o que interessa é o... Não é verdade? O Rock and the Rock. Beleza. O que vocês estão escutando de bom, hein? Que daí a gente coloca aqui. De bom? É, vamos indicar pra galera. Olha aí, ó. Coloca Pense nessa porra aí. Como? Pense. Nossa, mas já, cara. P. Muito pesado? P-A o Kiko? Não, não. Pense, cara. P-E. Pense de pensar. Pense. Pense? Pense. É sério que existe uma banda assim? É hardcore, é pesadão. Então, pode ser essa primeira aqui? É sério, amigo. Ah, né? Eu amo isso, cara. Vou tocar sabadão. Pô, a galera do hardcore profissional faz muito tempo, né? Que os caras, tipo, investem mesmo. Tem mais um anteiro, assim, num hype legal. Ó. Ó. Da onde que é isso, cara? Ah, bateria. São de BH. Você fala BH, né? São mineirinha, né? Mineirinha. Ó, tomou bastante gente ouvindo eles, hein? Os caras são bom demais, cara. Os caras são bom demais, cara. Ah, porra? Nossa, muito bom. A propósito, o que vocês acharam da mudança de estilo do Fred? Ouviram a música nova? Olha, cara. Digo. Eu adorei, cara. Eu achei genial. Você viu que aqui tá tudo em Tio? Cara, aqui é polêmica. Mas é muito louco, porque daí eu vi, assim, os comentários da galera no clipe deles lá. Cara, a galera, nossa, mas descendo a lenha mesmo. Os caras não... Tipo, é, porque os caras tão se vendendo. Cara, os caras tão... Quantos anos? 20 anos. A banda tem? Já quase 20 anos já. Cara, 20 anos fazendo o mesmo som, o cara quer fazer um treco diferente. Tá se vendendo. Porra. Mas se vendendo, cara, os caras são independentes aí, há um bom tempo já também. Eles tiveram um contrato, né? Tiveram, gravaram dois álbuns pra... Rick Bonadio, lá. Gravaram o Revanche e o Direção. Aí depois saíram. Daí teve aquela mudança, né, cara? Deu pra ver mesmo. Mas, cara, isso é natural da banda, né? Toda banda, acho que evolui, né? Não necessariamente... Eu te amo pra contar com o legal, assim, que eu quero entender, assim. Quando você falou, ah, parece tal banda, né? Eu acho tão difícil isso hoje. A gente conseguir ser alguém que você não pareça, assim, né? Você não pareça. Se não colocar as tuas influências ali é foda. São raras as bandas, né? Mas eu fico pensando em Curitiba, assim. Se tem alguma banda que não pareça alguém, assim. Uma chatbonga, acho que é mais... Bom meu Rage Against... Caralho, acho que é pelo diferencial do Cavaco. Não, tem o diferencial, mas não é nada do samba, velho. Eles colocam o samba... Na verdade, uma das minhas maiores decepções na vida foi descobrir que o Rage Against não era inovador também. Porque eles eram uma cópia descarada de uma outra banda. Não faz isso comigo, cara. Claro que o Machete tá se dando bem com as coisas, mas assim, eles não tem nada de novo porque eu conheço bandas que se parecem com eles. O que eu quero dizer é assim, né? Por exemplo, o Scalene, assim. É difícil dizer o que eles parecem, né? Claro. Eles têm as coisas lá que a gente não escuta muito, mas... É difícil pegar uma banda hoje e falar, puta, é isso, né? Ah, sim, cara. Mas acho que é impossível. Tipo, exemplo, o Red Hot, né? Que se escuta e fala, puta, é Red Hot. Ninguém faz isso, né? Pois é, exatamente. Pelo vocal, pelo baixo, pelo groove, é isso, assim. Mas é que Red Hot é a melhor banda do mundo, né, cara? Não é do mundo, mas eles são bons caralho, assim. É, vamos brigar? Mas eu fico pensando assim, não sei, não tem isso. E daí, se você é muito diferente, a galera não te escuta. Daí, se você é parecido, os caras... Ah, parece esse cara lá. Cara, mas acho que é impossível você inovar 100%, cara. Tiririca, né? Não tem como. Tiririca, não vou pra caralho. Tiririca, tiririca, ok. Tem um Médicos de Cuba daqui também. É, eu ouvi falar já, mas eu nunca escutei. É que assim, é um estilo de voz diferente, que é ou você gosta ou você odeia, tá ligado? Porque o Alas Kadabra lá também... Ah, é esse cara, né, cara? É, mas eu gosto de medais, assim, que é um... Mas é que às vezes também a gente não tem um conhecimento aprofundado sobre as influências daquela banda e pra gente é super inovador. Mas pra quem é do meio e tal, tipo, o cara já sabe. Ah, ele escuta, sabe na hora. Exato. Perdeu a prática. É, é, parou. Começa pra lá, então. Tem um lado certo. Pra esquerda. Vão pra esquerda, vai lá. Vai ter que levantar e dançar igual o cara do maluco no pedaço. É, óbvio, né, pra isso saiu o convidado. A gente não sabe. Pra isso saiu o convidado. Estamos aqui, galera. Olha aí, ó. Bonezito. Vamos lançar uma barreta agora. Olha aí, ó. Com o telas. Também com a nossa camiseta aqui da Real. Achei que a gente tá escutando um... Ah, é, né? É. Aí, ó. Você encontra na nossa loja virtual. Claro que essa aqui é uma camiseta da banda Braveheart. E aí, os bonés da banda Braveheart. Porque quem apresenta isso no QG é a banda, porra. E o que que não é do QGTV? Ah, porque não tem dinheiro pra isso. Ninguém ia comprar nada do QG, né? Foi o último prego no caixão do QGTV, né? Exato, é. Ah, os caras do Rock Com Vida. Cara, o meu objetivo é o seguinte. É ser o pior entrevistador da faz da terra e o melhor entrevistado. Não, isso tem que ser o pior entrevistado, né? Eu quero ser o melhor entrevistado. Eu quero ser um bom entrevistado. Me ajudem. É, não tá noendo, cara. Abre a live, meu amigo. Ó, já passou meia hora de live e tá na hora de chamar a véia. Meu amigo. Porque ela que dá o chum pra esse programa. Vou colocar um anel aqui, ó. Um anel de roqueiro. Foda o anel, né? Sabe que eu não combino com anel, cara? Não, eu também não. Boa. Olha aí. Já falei pra você parar de comprar esse sabão da menora, que não vale nada. Mas, ah... Tem que comprar o IP. Mas é o que dá, Dona Alete. Ah, isso custa o olho da cara e é uma porcaria. Ah, Dona Alete. Tudo bem, Dona Alete? É. Você também... Estamos aqui hoje, Dona Alete, com o pessoal do Rock Convina. De quê? Rock Convina. Não me remete. É uma casada que faz podcast. Sabe o que é isso? O Júnior deve ouvir, Anis. Ah, é coisa da internet? É da internet. Ah, mas eu conheço esse guri. É lá de perto da Amafemo, não é? É, morei muitos anos lá, quando a gente veio pra Curitiba. Ah, é? A gente, no Vila Real, ali, a gente comprava pão. Ah, ali mesmo. Ali pertinho. Do João ali. Sim, sim, seu João. Louco de gente é bosta. Diz ele que quando separar da mulher agora, vai mudar lá pra cima. Ah, é, exato. Eu tava falando isso aqui. Ah, mas é real? É verdade. Conhecia já, então, o povinho aí, né? É, eu conheci esse guri. Porque era da Vila também. Era desse tamanho, assim, ó. Ah, é? Do no colo, né? Peguei, olha. E ele passava falando, oi, tia, tudo bem? Boa tarde, tia. É. Louco de educadinho, educadinho. Mas a senhora já vendeu as tortinhas lá na... Não fazia na época, né, Marco? Agora, dona... Tô fazendo empadão agora. Fale pra mãe, ó. Fala pra mãe. Pegue o... O zap, que chama, né? Ganote, mãe. Não, não, não. É, mas... Tem uma câmera aqui agora, ó. Que a senhora pode vir bem perto pra conversar com o povo ali, ó. Eu não enxergo. Quem que tá ali, não? Ah, tem um povo aí, dona. Diz tem 21 pessoas vendo a senhora. Um abraço pra turma, hein? Você viu que eu deixei aqui... Deixei exclusivo aqui o Mocê Franco, a senhora? Ah, eu gosto muito do Mocê Franco. É um menino, né? Essa música é minha favorita. Você prefere música cantada em português ou em inglês? Ah, é em português, né? Em português, né? Senão a gente não entende nada. Exato. É uma gritaceira. Fala pro teu menino aí, ó. Eu falo pros guris. Você fala? Eu falo... Ah, ele faz umas músicas bonitas. Aliás, dia 5 agora... Ah. Dia 5 de maio. Ah. Vai ter... Vai ter lá na paróquia... Na paróquia de São Pedro. Que é o... A turma de dança. Ah, é? E a turma de dança? Não. Porque a minha irmã... Eu sou ministra, né? Ah, é verdade. A minha irmã é coreógica de dança, senhora. Podia ir lá no... Dança de idosos, sabe, dona Arlete? É legal. Não? Tá, tá bom. Olá, Brave Girls falando. Oi, dona Arlete. Brave quem? Brave Girls. Ah, você viu que eu cheguei mais cedo hoje, né? Eu vi. Eu achei que você não ia estar em casa. Porque eu vim com aquele... O... 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 Mas por quê? Deu problema? Não, é porque o Demir... Tava no Seasa, né? Uhum. Daí... Daí não tinha ninguém pra me trazer. Aí o... Aí o Júnior falou... Mãe, pega um... Daí... Daí eu falei... Tá bom, né? Daí... Mas daí chegou um carro lá na frente de casa. Eu não... E daí eu não sabia. Porque não tem adesivo. Não tem nada. Não tem alguma coisa. Você tem que abrir a placa. Aí eu falei... Eu não vou entrar. Não, você tem que abrir a placa. Não te conheço. Não vou entrar. Daí o Júnior veio lá de dentro e falou... Não, mãe. Entre. Entre que é esse. Daí eu... Como que você sabe, seu tongão, velho? Deu... Não, porque tem aqui no coisa. No celular. Daí... É. Daí eu... Tá bom, né? Daí eu... Coisa. Aí eu comi todas as balas. Eu coloquei... E o cara foi conversador com a senhora? Foi. Foi, né? Louco de bonzinho. Geralmente... Ah, é menino. Era menino. Era menino. Mora aqui perto do Tice também. Ah, é? A senhora sentou atrás ou na frente do... Atrás, né, mãe? É porque eu não sabia que podia ir na frente. É, podia também. Mas é melhor a senhora ir atrás. E daí eu cheguei... E daí chegou aqui... E daí eu fui pagar, mas... E daí ele disse que tava pago. Daí eu falei... Não, tome aqui. Pois não. Não, não. E daí fica muito caro. Se pagou ele. Daí eu paguei de novo. Mas quanto? Que filha da mãe? O que ele pediu ainda o dinheiro? Mas é porque tava no taxímetro lá. Não tá. Não tem taxímetro. Você olhou o rádio. Tava passando os números lá que você deu o dinheiro. Não tem taxímetro. Ah, eu não sei, Maicon. Mas é porque... Mas como que daí ele sabe quanto que deu... Porque o aplicativo tem um GPS. E daí ele calcula o quanto ele anda por reais. Ah, Maicon, eu não sei essas coisas. Eu tô te explicando, né? O que é o resto? Ah, tudo bem. É? Você viu que aquele dia o Carmo gostou do senhor, né? Ah, ele é bonzinho. Mas é que nem eu falei. É a companhia. Ele anda com aquele com o cervical lá. Aquele ali não vale nada. E essa que a Zaliana anda com a gala com a gente? Ah, é que esse aqui eu não conheço, né? É, eu não sou uma boa pessoa, assim. Não, é que ele tem esse cabelo pro lado, assim, que é coisa de escarnecedores. Eu acho que você não vai numa missa. Fez a primeira comia ou não fez, né? Isso, a primeira comia ou em Crisma. Aonde? Na São João Batista. Comunga aonde agora? Não comunga em lugar nenhum. Olha aí, olha. Eu descozava. Ah, cervejinha. Ah, me dê ele, filho. Não, eu tomo um pouco. Eu gosto de caipira. Você gosta de caipira? Mas bem de vez em quando, assim. Que daí o Demir faz uma caipira, um Steyrk. Porque tem a caipira, a caipira mesmo é com Steyrk. Ah, é? Eu não conheço com Steyrk, só com cachaça. Olha, o Cosco falou que a Dona Arlete tá moderna. Acho que é por causa de óculos, né, Dona Arlete? Foi no oculista. É? Mas você... Mas é bifocal esse aqui, né? Então, mas eu tô ouvindo que o senhor olha por cima. É, é porque é pra perto, tem que ser... é embaixo. É. Aí pra longe é em cima. Mas a senhora vai além do óculos. Aí quando eu não quero, eu... Quando a gente tá explicando uma coisa, aí tem que olhar por cima, assim, senão... Ah... Porque você perde o... coisa, né? Sabe que esses dias eu fui lá... O golpe de vista. Eu fui lá na loja do Pedro, que a senhora sempre fala... Comprou umas panelas lá? Então... Panela de ferro tem que comprar. É, não, as de ferro é bem boa, mas eu achei ele meio careiro. É meio... Ah, hoje em dia tá caro, né? Tá tudo caro hoje. E anécio, tá. Mas eu achei engraçado que ele vendia panelas e tal, mas também tinha par de fruta, né? Lá na loja do Pedro. Não sei, então tinha banana lá, tinha abacate. Acho que você foi na loja errada, né? Onde que era, ali perto da... Ah, não sei, era perto da tua região ali, né? Que eu tava ali meio por perto, assim, e dizia a loja do Pedro. Mas é que deve ser outro Pedro, então. Porque essa é no centro. Ah, eu sei. A original é ali no centro, do lado da Rua Barbosa. Entendi. Você foi no lugar errado. Eu fui no lugar... Desculpa. Ela tem tudo, assim. Você compra panela, compra pá, compra serrote, compra linguiça, tem tudo assim. Caralho. E como é que ficou o banheirinho? É igual a Ponzio. A Ponzio compra muitos anos. Primeiro acordeone do Júnior, a gente comprou na Ponzio. O Júnior toca acordeone. Você conhece o Júnior ou não? Toca um acordeone e aqui a bacheira. É, hoje, né? A Donalete é impressionante. A Ponzio toca muito. Toca bem aqui, conversou com a gente também. Vocês não veem o programa, né? É. Vocês não veem. Você tem que explicar pra ele, Donalete, que é o Júnior. Quem é esse filho da... O Júnior é o meu do meio. Ai, desculpa. Aí tem a Júnior, que é a minha menor. Quantos anos tem, tá, filha? Oito. Oito pé. E daí, o Júnior tá completado dezoito agora, tá trabalhando. Tá trabalhando, conseguiu trabalhar. Tá trabalhando de empacotador lá no Volpá. Ai, é um trabalho bom, hein? É, tá louco de bom. Honesto. Ai, eu digo pra ele. Olha, meu filho. O homem... O trabalho dignifica o homem e estudo. Porque o estudo é tudo na vida. Sem estudo não tem nada. Não tem nada, mãe. Você morre e você não leva a nada. O Denilson faz o quê? O Denilson tá trabalhando na Claro agora. Ah, é? O Denilson é o mais velho. É o mais velho. Quantos filhos você olha aí? Três. Três? Denilson é o mais velho e tá casado. Como é que tá chato aí? Não faz nada dentro de casa. Não faz? É, na verdade, não gosta da Nora. Não gosta, não lava. Ah, louca de vagabundo. Ah, eu acho que é ciúme. Daí ela fala que... Ah, que é ciúme? Que é isso? Por que que ela é louca de vagabundo? Porque não faz nada. Ela não lava uma roupa dentro de casa. Não limpa a casa. Ela quer comer em restaurante de chique, mas gastar dinheiro. Ela não quer. Não lava uma roupa. Mas ela trabalha? Ela trabalha no mercado móvel. As calcinhas, ela joga fora e compra novas. Tá certo, louca. Acho que o dinheiro dá em árvore. Ela quer lavar a calcinha? Se dá pra comprar? Mas vê se pode, se tem cabimento, uma coisa dessas. E aí ela que lava, né? São outros tempos... Diz e ele vai... É, e daí eu que tenho que pegar. Ah, daí é difícil. É difícil, né? É outra criança. Por que que teu filho não lava? Acho que eu criei filho pra ficar de capacho. Mas eu andei, eu sabia numa história aí que é relaxada, que ele vem longe, morar bem longe da senhora. Ai, olha, Deus que te ouço, né? Não lembro mais. Você quer o Denílson doado, Denílson. Não, ele tem a vida dele já. Já é homem feito. Tem o trabalho dele. Eu não acho que é bem isso. Eu acho que a senhora gosta de ficar lá. Ah, você fica remedando a gente só pra... Remedando também. Isso é demais, né? E se o Júlio sair com uma mulher e for morar fora também? Mas ela tá na hora também. Porque eu não aguento mais. Um baita de uma irmã joga. Ah, mas daí você vai ficar só com a Jennifer, do Demir, que é o marido. Demir. Que vive no bar e Demir fica... Ele tá encostado. Ele trabalhou na Redentor muitos anos, né? Daí encostou-se pela Redentor. Mas daí até hoje ele tem a mania que... Ele tá dirigindo o Monza. Aqui. Daí ele passa pelo ônibus e aqui, ó. Já dá um sinalzinho. Não perde a mania. É uma luz alta e aqui, ó. Ah, eu dirigi. A senhora nunca quis aprender a dirigir. Ah, eu não gosto. Não vai. Não, é porque eu não tenho tempo também, né, Maicon? Pra aprender. Ah, tem o Júnior, tem o... A senhora ajuda a fazer a lição de casa da FIA ou não? O Júnior ajuda. Por que a senhora não ajuda? Porque eu não tenho estudo, né, Maicon? Desculpa. É verdade. É que de primeiro não era fácil, assim. Que triste, Dona Arlete. É porque a gente era do interior. Eu fui... Você vê o que a senhora fez? Não tinha essas coisas de primeiro. Não, a gente trabalhava nos matos. A gente tinha que, desde pequeno, ajudar a mãe na roça. A Renata Quadros, Dona Arlete, perguntou se a senhora gosta de vina. Ah, eu gosto. Gosta? Tem alguma receita aí pro pessoal passar? Ah, mas é que a gente faz aquele... Aquele mini... O doguinho, que chama. Doguinho, sei. Gosta? Que vai enroladinho na massa. É o enroladinho, enroladinho. Aquele é bom. E daí a gente faz caixão quente também. E como sobra a vina, tipo... Se você não tá casado, pede pra tua mulher fazer. E quando sobra a vina em casa, a senhora aproveita. Não sobra, né? Não, mas... Não, mas se sobra, Dona Arlete. Tem alguma receita pra fazer com sobra de vina ou não? Mas vina já sobra, né, Michael? Não, é verdade. Mas a gente sabe que sobra também. Às vezes dá pra fazer uma coisinha no outro dia. Macarãozinho. Ah, não, é. Macarãozinho. É, macarão com vina é gostoso. Dona Arlete. É uma cebolinha sem cortaquinha, então. Você frita o alhozinho, assim, ó. Olha, a cebolinha roxa ou não? Ah, roxa é muito forte. Muito forte, é. Tem gente que traz aqui pra casa a cebola roxa. Vai acabar o casamento. Dona Arlete. Que nem foi ela que eu trouxe. Pega a vina, corta em pedaços pequenos. Pega o macarrão, antes de cozinhar, e espeta dentro da vina. É, e esse aqui, ó. Aí depois você coloca na água. Aí quando fica pronto, fica o macarrão com uma vina. Tipo, cabelo de menino, assim. Tá, tipo, chuquinho. É. Ah, é interessante, segure. Claro que é isso. Por que você não faz, não vai naquele... Masterchef? Isso. Já ganhei, já. Ah, então. Na verdade, o rock com vina é um canal de culinária. Ah, de comida. Isso. Se a senhora quiser umas aulas ali, porque a comida da senhora me falaram que é bem ruim. Eles fazem vina escutando rock. Eu esqueci o nome do canal. Eu faço escutando a difusora. Começou o friozinho, né? Ah, e agora tá gostoso. Agora tá bom, né? Porque tinha... Tinha... Mas tinha... Tava... Mas desmaiava, velho. Larissa se manifestou, porque é a Larissa que trouxe a cebola roxa. Mas é que pra aquele coisa é bom, né? É a melhor, né? Eu não sei. É muchacho? Natchez. Ah. Gostoso? Por sinal, a gente vai trazer um dia a senhora Gil pra comer natchez também. Ah, eu quero... A senhora faz um empadão e a Larissa faz o natchez e fechou. Então tá bom. Fechado. Então tá bom. A senhora vai agora embora de Uber ou é o Demir que vendeu? Não, agora porque o Demir, ele vem do SEAS e me busca, né? Mas, então, já avisou ele? Sim. Ah, é? Por que a senhora vem com esse nome? É porque eu tava lidando na cozinha, né, Mike? É, tá. Que tá uma nojeira que eu li. Eu queria que um dia você pegasse e filmasse. Olha aquele balcão ali que tá de coisa. Não, tudo bem, mas lavou agora, né? Sim, tô lavando, né, mas tá no final aquele teu... Sabe, pessoal, que pra quem quiser, a Doralete tem um preço bom pra fazer de diária, assim, sabe? O dia que vocês precisarem, a Donalete... Quanto que você cobra, Donalete? 70 real. Completinho? Bom, né? Eu acho bom. 24 horas? Tá bom. A gente queria agradecer a sua participação. Tá bom. Mas assim, já indo, nem dá tchau, é? É, velho, não. Só mais educado. Bom, a gente só tem a agradecer essa piazada aí do Brock Convina. Todo mundo aí que... Chegamos ao finalito desse programa. Obrigado e desculpa, tantos convidados de garfo e elegância. Aí vem a gente pra estragar. Mas a gente vem pra estragar mesmo. Foram bem bosta, assim. E é isso que a gente vai esperar pra vocês. É, é nada mais justo do que... Mas sabe que as portas estão abertas pra vocês? Mas deixa eu recomendar o nosso podcast com vocês, cara. O quê? Diga. Nosso podcast que a gente gravou com a Braveheart, o pior de todos. Foi o pior de todos? O pior de todos. Não, não foi o pior de todos. Mas é... Quem foi o pior de todos? Puta, foi lá no começo, né, cara? Só que a gente não tinha equipamento, não tinha nada. Quantos mil deu o nosso? Todos eram os... Era o pior. 60? O quê? Deu o nosso podcast? Puta, não sei, cara. Não sei o que te dizer. Pô, você vem pra cá e não sabe. Mas é... Eu quero ver se preparar. Os maiores estão com o canto. Tem um com 400, 500. Eu acho que, César, pra acabar, vocês tinham que fazer agora o que agora chegou ao nosso final do programa. Vocês podiam pegar o seu Instagram, o seu Stories e fechar o programa junto com a gente pelo Stories do Volta com o Vina, cara. Estamos chegando ao final desse segundo episódio. Olha aí, só nada. Ele dá zoom, olha aqui. Ah, que ele não. Nossa senhora. Cara, eu sou digital influencer. Ah, é verdade, né? Então, esperamos. A gente... Agora a gente só volta pós-feriadão, porque dia 1º de maio é feriado, né? É verdade. Então a gente só se vê dia 8 de maio com... Com a Georgia? Com a Marina? Isso. Com a Marina Costa da banda Georgia. É isso aí. Foi pro Superstars. Olha aí, ó. Só tem convidado top. Many people. Também o cara do The Voice. Ah, o The Voice já foi o nosso programa também. E ele é super sangue bom, né? Ah, ele já foi lá. Renan, né? É, Renan, né? Renan. E é isso aí. A gente só tem a agradecer. Muito obrigado a vocês. Obrigado a vocês por ficarmos acompanhando e que possam sempre compartilhar nossos vídeos. Siga o Rock com o Vina. Siga o Braveheart Rock. Siga o canal QGTV. Manda anúncios. E é isso. Dona Arlete volta em maio. Uh! Muito obrigado! Valeu! Uh! Olha que musiquinha que volta, pois é. Ah, que sensacional. Meu amigo.